Orlando, 10h30 da noite. Na mesa do restaurante estão um casal e duas crianças. Poderia ser mais uma família comum que saiu para jantar, mas o olhar atento da gerente do estabelecimento enxergou que algo estava muito errado. Eu percebi que o menino não estava frio naquela noite e ele estava com moletom com capuz, estava de máscara, óculos, todo coberto, enquanto a família estava de camiseta de manga curta, bem assim à vontade. E eles fizeram o pedido do jantar, eles pediram três refeições e aí quando eu me aproximei eu perguntei se estava tudo certo com a refeição deles e o homem virou para mim e disse que sim, que estava tudo certo, que estava tudo bem com o garoto e que ele ia ter o jantar dele naquela noite em casa. Nessa hora em que eu fui falar com eles a respeito da comida, ele levantou a cabeça, porque antes ele estava o tempo todo de cabeça baixa, ele virou para mim para olhar o que eu estava falando e eu vi que tinha uma ferida aqui no meio da testa dele. Flaviana é goiana e vive nos Estados Unidos há 13 anos. Na dúvida se o menino de apenas 11 anos de idade estava bem, ela não pensou duas vezes e escreveu essa frase em um bilhete, que em português significa, você precisa de ajuda. Eu passava por ele e ele fazia um sinal com os olhos. Ele olhava para mim assim bem fixo, fechava os olhos e abaixava a cabeça e voltava e olhava para mim de novo. E ele começou a fazer isso para todos os funcionários que passavam ali. E aí um pouco depois eu escrevi o bilhete para ele, né, você precisa de ajuda. E mostrei e aí ele balançou a cabecinha que sim, que ele precisava de ajuda e fez um movimento assim com as mãos, meio disfarçado. Eu entendi que ele estava dizendo, sim, eu preciso de ajuda, mas eu não sei o que fazer. E aí eu escrevi rapidinho no bilhete ok, para mostrar para ele entender que eu iria fazer alguma coisa. Logo depois da criança sinalizar que precisava de ajuda, Flaviane chamou imediatamente a polícia, que chegou minutos depois. O menino foi afastado do casal e contou aos policiais as diversas agressões que teria sofrido, inclusive mostrando os hematomas pelo corpo. Padrasto e mãe foram presos na mesma hora. Eles falaram que o garoto era torturado, que ele era amarrado de cabeça para baixo numa porta com cordas e ficava assim por muitas horas. O general da polícia chegou a dizer que o que ele aguentava, um homem adulto com boa saúde não aguentaria. Eles batiam nele com cabo de vassoura, com murro, com corda, trancavam ele em armário, amarrava ele num carrinho de carregar caixa por dias. No dia do restaurante, inclusive, ele estava há cinco dias sem comer. Eles privavam ele de comida. Ou seja, o que eles estavam fazendo com aquela criança ali no restaurante era a tortura. Imagina uma pessoa que está há cinco dias sem comer uma criança, senta na mesa de um restaurante, vê a família comer e lhe é negada qualquer coisa. Flaviane conta que o padrasto e a mulher que está grávida do terceiro filho perderam a guarda das crianças, que agora estão com outra família em um programa de acolhida. A gerente, que também é mãe, se sente feliz em saber que deu um novo rumo à história do menino e seus irmãos. Eu já fiquei sabendo que ele já está bem, que ele já ganhou peso, que ele já é uma outra criança e está tendo tratamento, acompanhamento psicológico, toda assistência. E me parece que os avós estão pleiteando a guarda deles. Um olhar mais atento, você pode acabar ajudando uma pessoa a mudar o curso da vida dela e acabar saindo de uma situação de risco, né? Poder realmente salvar a vida de uma pessoa.